Amigo Secreto, um filme que vai desmascarar a Operação Lava Jato. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese, aqui é o canal Paideia TV, se inscreva e ative as notificações. E o videozinho de hoje é uma dica muito legal. Agora, no dia 16 de junho, estreia nos cinemas de todo o país o filme Amigo Secreto, que é um documentário que acompanha os bastidores durante o período da Lava Jato, mostrando que o que era para ser um combate à corrupção resultou na fragilidade do sistema judiciário, colocando em risco toda a nossa democracia brasileira. É um filme que, da Maria Augusta Ramos, é a mesma diretora do processo. Assista o trailer. Audiência na ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revela conversas ao longo de quatro anos. O site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima. O chat que deu origem à matéria é esse aqui, um grupo chamado Amigo Secreto. Os caras da Lava Jato estavam comandamente cegos. Aplaudindo em tudo quanto era lugar. Convite para palestra. Eles estão conhecendo o reverso. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o Lava Jatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Deltan, se quiser, veja com o Moro se para ele estaria ok essa nota. Isso nunca aconteceu. Eu quero provar a farsa multada. Se eu puder trocar, troca o chefe inteiro, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Grande abraço! Tchau!